E aí galera, beleza? Aqui é o Dava Loura Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V pessoal E como vocês viram no título, sim, acharam a localização da peiote da água O que é a peiote? É uma planta alucinógena que faz a gente virar um bicho, tá? Algum bicho aleatório Quem me mandou isso aqui foi o David Jones do Gameplay RJ, o link vai estar na descrição do canal dele E começa agora uma sequência de vídeos mostrando os animais marinhos É bem difícil de achar essa bodega, opa, antes de terminar o mergulho Olha o local que eu tô, mergulhando, aqui na pontinha esquerda do pier que tem as rodas gigantes, tá pessoal? Então a gente vai dar um mergulhão aqui, moleque E já vamos descer, o ponto de referência que você tem embaixo da água é o tronco caído, tá? Tem um tronco caído aqui, ó, e é ele que você vai utilizar pra se guiar E aqui está a peiote, ó, se liga Opa, consegui, eu usei de prima, beleza, vai pedir pra salvar, você pode dar save Eu fiz um save ali em cima por segurança, certo? Franklin comeu o peiote e vamos ver que bichinho da água que eu vou virar dessa vez, moleque Acho que o bagulho vai ser louco, hein, jovens? É o primeiro, é o primeiro bicho da água, vamos ver qual que vai ser E o primeiro é... Mano É um tubarão, moleque! Que foda! Deixa eu botar aqui na cama, olha que da hora, véi Que louco, mano! Já começou com tubarão, rapaz! Demorou, vamos procurar a praia Eu quero ir lá na praia Deixa eu já botar... Olha a bar batendo aqui, ó, só pra botar o terror Tcharam! Tcharam! Pessoal, eu tô com a voz meio baixa, assim, né? O pessoal fala, ah, Pati, você tá triste, não é? Porque é uma hora da manhã agora, quando eu tô gravando esse vídeo, certo? E aí eu não posso falar muito alto, não posso gritar, né? Porque senão eu acordo com a minha família aqui, né? É uma bancada, eu vou... Eu quero comer peixinho! Ah, ele ataca, mas caralho, vai ser muito difícil achar banhista nessa porra E ele não pula, véi, eu queria que ele pulasse Pula, tubarão, cacete! Aí, pulou, beleza! Ah! Ah, mentira, véi! Quando a gente pula, a gente morre! Que porre! Que porre, pessoal! Bom, galera, então eu vou fazer o seguinte, eu já vou dar o... Eita porra, a gente já volta... Caralho, olha o meu braço, véi! Ele tá imitando o tubarão! Peraí, pessoal, então eu já vou mandar aquele load, aquele esqueminha Que o próprio Dave também já ensinou pra gente a fazer Que você dá load, né? Num joguinho daqui, ó No último, não no autosave, né? Num save anterior, você tem que fazer esse save rápido Antes de fazer qualquer coisa Ele já vai me jogar ali no oceano A gente vai dar mais um mergulho E testar o segundo... A segunda criatura marinha Lembrando, se você gostar do vídeo, não esqueça de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito E se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo Foi uma maratona buscando... Eu não vou procurar mais plantas peyote, tá? Porque a gente já viu praticamente todos os animais E pra você ver todos os animais é só ficar repetindo Existe uma planta peyote pra animais marítimos Uma pra animais aéreos E uma pra animais terrestres Eu joguei com gato em uma terrestre aleatória Então eu não sei se tem uma só pra gatos ou coisa do tipo Mas eu já joguei também Então acredito que não tem muita... Opa, errei A peyote tá ali, ó Tronco caído, hein, pessoal? Lembrem-se da referência que eu dei O tronco caído Vamos ver o segundo bicho Eu acredito que o segundo bicho é o... Como é que fala? O nome daquela porretinha lá Que vai... Que, 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 que? Eu acho que é o... O golfito, né? Se não me engano é o golfinho Vamos confirmar aqui que é E... Oh, não! Virei tubarão de novo Que porre! Dá pra virar outras coisas aqui, galera Que eu já vi que dá pra virar outras coisas aqui nessa bagaça Tá? Fica a dica aí pra vocês Mas por sorte viramos o tubarão de novo Deixa eu ir em direção à praia E... Eu queria pegar... Puta, não pode pular, né, velho? Agora já fica a dica que não pode pular, caralho Deixa eu ver aqui onde é que fica a praia mais perto Hum... Vamos pra cá, né? É aqui mesmo, ó Ih, mas não tem radar Me fudi É, na verdade isso aqui é só uma brincadeira, né? Não é muito pra você jogar com o bicho e tal, né? Mas eu queria realmente... Opa, não, não pode subir muito assim, não Senão eu vou... Pular Tem visão da primeira pessoa dele? Não, né? Não Tá A gente tá indo em direção aqui ao pier Eu queria achar um banhista, velho Mas a chance de eu achar um banhista é ridiculamente baixa Ih, caralho, que tá muito raso, hein? Eita, porra, não dá pra nadar aqui não, rapaz Caralho Caralho, eu vou morrer Eu vou morrer Ih, morri Morri Chegando na beira da praia, eu morri Ai, que bosta, é muito difícil Porra, eu tava ansioso pra achar os bichos da água E no final, eu tô comendo mal porre, né, velho? Vai ser legal Só se der pra jogar de jubarte De jubarte vai ser uma baleia bandeira Enfim, pessoal Não se esqueçam de colar no canal do Davy Jones E dar aquela prestigiada Porque se não fosse por ele, eu não teria conseguido Muito obrigado, Davy Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui E eu espero vocês numa próxima O Franklin imitando o tubarão Imitando o tubarão, rapaz Pessoal, muito obrigado por terem ajudado até aqui Um abraço do Patea Vou até a próxima E Valeu Obrigado 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 Obrigado